As maiores gafes do jornalismo da TV Brasileira! Aquela coisa que a gente gosta, ver o povo passando vergonha, já que não é a gente né, a gente pode rir, engraçado. Fala de... não! Não, DNA futebol. Mas não deixa de ser... O mesmo estilo né, e é legal demais. Tem dois anos esse ó, a gente vai ver muita coisa que a gente não viu. Será? Provavelmente. Olha, sério? Novidades? Essa daí ela tem treta com metade do mundo, não é? Ah é? Tu sabe não? Quero fofocar na minha mesa. Gafes ao vivo acontecem toda hora no jornalismo esportivo. E sempre quando a gente menos espera. Ué! Vira a página e... Ontem chegou uma mensagem... Não adianta passar. Oh meu Deus! Todo mundo ouviu. O jornalista Cacau Motta questionou a linha do VAR e usou uma régua para analisar o lance. Ah não, mano. Os terraplanistas que fazem assim no mato, ligado? Olha o Caco. O que é isso daí, gente? Olha o Caco, nosso professor de geometria aí. Isso aí, vamos ver. Vamos ver. Essa régua é boa, hein? Essa régua é boa. Olha só, a linha tá errada. Se voltarem o lance, a linha tá errada. Eu fiz com a régua aqui na tela. A linha que eles traçaram tá numa diagonal em relação à área. É só ver isso. Tá errada. Não, essa linha não tá na mesma linha da bola. É só colocar isso. Olha o professor Caco aí. Mas com a régua... Ah, peraí, peraí. Anulou o gol do Gabi? É verdade. Eu lembro, a linha tava tortaça. Foi, foi sim, né, Kel? Como bom flamenguista, eu só posso dizer isso. Foi mal traçada a linha. Isso mesmo. Não comprova que é um detalhe. Não tem gato nenhuma. Não foi mal traçada a linha. Mal traçado. O Wagner Vilaron também se confundiu e disse que a torcida tava pegando onde não deve. Todo aquele carinho, daquela recepção no Mambi, o Rogério Senni se contando, o Luiz Fabiano, luzes apagadas, foi uma grande festa. De repente aquilo em pouco tempo virou. A torcida começou a pegar no pau e a gente pegava no pé. É sempre bom. Então, pensamentos intrusivos assim, uuuuh. É igual pai. Não sei por que, velho. Eu tenho um negócio. Quando eu vou digitar pai, eu acabo escrevendo pau. Não sei, velho. Era um pum, instantâneo. Bem antes de falar. Eu penso mais em pau do que no meu pai, né? Não sei, pode ser bonito. Ai, obrigada. Ô, menina bonita, né, velho? Tá todo esquisito. Cala a boca, eu vou assistir isso. Só pra você ver. Ai, obrigada. Ô, menina bonita, né, velho? Eu tenho vontade de pegar a landa e levar pra casa e uma citaia toda assim, ó. Uma vez o cara no ônibus falou assim, Nossa, uma mulher dessa dá vontade de levar pra casa, trancar na jaula e dar uma comida no buraquinho. Eu falei, ó, o que que é? Ó, meu Deus, menina aí. Meu Deus, vai ficando pior de todas as formas. Eu não sei. Um falou uma atrocidade, a outra continuou. Eu não sei aí, não sei o estado. Mas macetada, hein, mulher aqui, não tem outro significado. Não. É um único. Nossa, que vontade de te dar uma macetada. Não, aqui no Brasil... Só tem um significado. Só tem um significado. Então assim, meio que já criou um desconforto. Comeu um buraquinho? Dá uma comida no buraquinho? Que, mano? Uma vez o... Veja aí, eu tenho vontade de pegar a landa e levar pra casa e uma citaia toda assim, ó. Uma vez o cara no ônibus falou assim, Nossa, uma mulher dessa dá vontade de levar pra casa, trancar na jaula e dar uma comida no buraquinho. Eu falei, ó, que que... Ó! Mandeu! Mandeu! Tarde demais! Meu Deus! Tarde demais! Da jaula! Sérgio Maurício falou essa bizarrice aí antes de entrar no ar. Acabou vazando na transmissão. Os comentaristas tentaram segurar o riso o tempo todo. Filho, matador. O judô, que é um esporte sempre dito como um esporte dos homens, né? Essa é a Olimpíada das Mulheres. A Olimpíada das Mulheres. A segunda medalha é de... Daquilo judô, a primeira é de bronze e a medalha é de ouro. Durante a cobertura da Olimpíada... A jornalista Isabella Ayame também deixou escapar um palavrão ao vivo. Mas quem não ficou tudo bem foi Novak Djokovic. Foi treinar essa tarde com Andy Murray lá em Tóquio e ficou putz... Quem não? Ele ficou o quê, Isa? Muito bravo. Qual a melhor expressão do ambiente? Putaço, velho. Qual é palavrão, é? É. Pelo menos assim, putz aqui em casa, nossos filhos podem falar. Mas não vem de putz, né? É, não. Putaço, velho. Putzaço. Não, vem de outra coisa. Outra gada é daquelas. Foi da Patrícia Poeta, que acabou dando uma bufada ao vivo. Tem dor? Ah... Não, tranquilo. Olha, durante as últimas semanas... Isso aí é até exercício pra você começar. Mas todo mundo acabou escutando o que ele disse no ar. Milton Leite, Luiz Adhemar. Rapaz. Muito boa noite pros amigos. E eu sei que foram piores momentos e não melhores momentos. Boa noite, Milton. Eu sei que eu não tô ouvindo um c****** do que eles falam, hein? Ó, faz o olhinho porque ele tá... Sem saber em televisão ao vivo, escapa às vezes, né, Rafa? Mas uma gafe absurda aconteceu lá na falta de esporte. Ui, quase caiu. O programa já tinha começado e ninguém no estúdio percebeu. Oh, oh, quase cai. Opa! Volta já. Volta, volta. Volta, volta. Tá bom, ao vivo, né? Vamos ao vivo aqui do IVC, o Internacional Boca. Quase normal, né? A gente fica acostumado com live. Acontece. É o famoso gemidão do zap ao vivo. É, olha isso daí, velho. Vem se logo me livrei do assunto. Vira a parte. Por que foi abrir um áudio, velho? Ontem... Ontem chegou uma mensagem... Do nosso... Do nosso... Do nosso... Por quê? Por quê? E confundiu o furacão, apelido do Atlético Paranaense, com um furacão de verdade. Puxa. Eu vi muita gente aqui nas redes sociais perguntando... Oh, parece que tem uma ameaça de furacão na região de Barranquilha. Olhando a meteorologia, a indicação é que a gente vai ter um jogo sem nenhum problema. O furacão ia chegar lá. O furacão ia chegar lá. Talvez a gente tenha ventos mais fortes lá na região de Barranquilha. Na sexta-feira, pra amanhã, tá tudo ok. E quem conversou com a gente hoje foi o Lúcio Gossales. Eu levaria isso aí como se fosse uma alfinetada, na verdade. Não vai ter, não. Vai ter furacão nenhum, não. É verdade. E também comentou uma gata sem perceber foi Ivan Moré, que sem querer acabou comemorando a morte de Ayrton Senna. Há 18 anos, morria o tio do Bruno Senna, né? O maior ídolo do automobilismo brasileiro. Enfim, partiu o coração de todos os brasileiros. E pra comemorar essa morte de 18 anos do Ayrton Senna, uma exposição bem bacana aqui na capital... Qual palavra? Pra honrar, pra... É, para... Homenagear. Homenagear. Para manter viva a memória desses 18 anos. Agora, comemorar. O que ele tá lendo, velho? O pior é que passou por alguém esse texto. O SBT do Mitila Becker acabou confundindo o nome da emissora. Quem tá fora uma da tarde no site do Sport TV vai ser tenso. O quê? O sorteio da Liga dos Campeões é no site do SBT. Errei com uma bronca do seu Silvio, mas tudo bem acontece, né, Nadine? Por isso que eu... Pra mim o SBT é a melhor emissora de todos, por causa disso. Sim, corrige, fala que errou mesmo. E errou, e tá tudo certo. O Silvio, tem uma pessoa que a cara do SBT ele tinha. Sim. Mas... Eu nem gosto de TV, mas... Falando para alguém da produção não gritar com ele. Fox, vá, Gre. Tô aqui com o Scarpa? Não podemos nos enganar, né? Grita comigo, não. A gente tem uma vantagem muito boa. Quebra sua cara. Todo mundo sabe que Brasileiro tem espírito de que tá sério. E quando faz o ganho do Balotelli, seus companheiros de bancada não perdoaram. Ah, mas ele é polêmico e tal. Tudo bem, ele tem um pacote ali que é gigantesco e... Como assim, tem um pacote que é gigantesco? Não, um pacote... Véio, não sobrou um adulto na bancada. Não sobrou um adulto. Um já se jogou, o outro teve que levantar. O outro tá batendo a pau, o outro tá batendo ali. Não sobrou um adulto. Olha lá, não sobrou um, o outro tá com a mão na cabeça. Meu Deus, o que ele disse? O maluco tem 60 anos e ele tá lá. Meu Deus, cara, meu Deus. É um brasileiro, velho. Você tem que falar com ele, né? Você tem que falar com ele, né? Não, não. Ele gosta desses pacotes. E como agora ele falou que o pacote é gigantesco, então o Oscar vai de frente. Se não, se não, se não, olha ali. Olha o pacote, ele tava tão bom. Que coisinha, hein? Tá se soltando, né? Você viu o pacote dele? A gente veio pela mídia, né? Pela mídia. Pela mídia, pela mídia. Os outros são bem amigos. Não, não. Quem também se confundiu foi esse comentarista do Sport TV, que chamou o Neto Berola de outro nome. Bençola? Tirou o segundo volante o Renato... Marola! No duelo... Boiola! Depois ele tirou o segundo volante o Renato e colocou o Neto Boiola. No duelo de Borussia Dortmund e Bahia de Munique, Kleber Machado errou o nome dos times. A final da liga volta para o estádio de Wimbledon. 0 a 0, primeiro turno em confronto alemão entre Borussia e Dortmund. Ele também... Borussia e Dortmund. Portugal e Inglaterra decidindo nos pênaltis, a baga da semifinal partiu Lâmpada. Partiu Lâmpada. 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 Apagou. Quem é que ouviu isso? O EmB Machado errou o nome do goleiro Denis. Não. Eu fiquei... Não... ele não vai falar isso. Ele falou? Foi o Roger Flores. Os foram 25 gols, Roger, faça as contas aí para determinar essa média de gols altíssima aqui em Santa Catarina. 7-0 aqui para achar um grande abraço, o gol Troca de Paz com muitos clássicos hoje. pelo Brasil e os estaduais. 3 gols por parte da semana. 25% a 3. Que? Às vezes não é só o jogador que fica nervoso ao entrar em campo. O repórter também pode não saber o que perguntar. E o que você acha que... O que você acha que a equipe precisa fazer assim... Tenho paciência pra iniciantes, não. Pro time... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, falou. Deixe. Sai nada. Foi quando esse comentarista caiu da cadeira ao vivo. Só sai-te em grama sintética natural. Serão... A cadeira veio os pés, né? E ele também. As perninhas... As perninhas... Mais um momento inusitado. Foi quando o Tino Marcos apareceu na Record sem querer. Ué? Espera um pouquinho. O quê? O Tino! Opa! Espera um pouquinho, está errado. Ué? Espera um pouquinho. Está errado, chefe. Espera um pouquinho. Pane no sistema. O repórter que era pra estar lá não estava. Não, é um pouquinho mais. O Marco Vinho é bom, rapaz. Eu estou chegando bem, né? É o outro do Marco. Muito bem, vamos agora! Que legal! Não é o Tino Marco, da Globo? Ele está na frente da nossa câmera? Abre, ele vai ouvir. Tino! Você está na Record. Essa câmera é minha. A da Globo é da direita. Vaza! Ô, louco, meu. Brincadeira. É. Tino, é verdade. Ele está ouvindo isso. Nós estamos lá pra falar do Felipão lá, diz o quê? E tem duas câmeras. A da esquerda, que ele está, é da Record. A da direita, é da Globo. Ele confundiu. Vaza, meu filho. Alguém vai falar pra ele. É, não faça a cara, não. Mas você está na Record? Você quer ficar na Record? Quer um contratinho? Aqui é balanço, meu amigo. Ô, louco, meu. Brincadeira. Olha aí. Olha aí. Agora o nosso não sabe o que fazer. Avisa que ele está em câmera errada. Avisa, ele está em câmera errada. Olha a câmera. Olha a cara do auxiliar. Luiz Roberto. Fou na dúvida se a bola tinha entrado ou não. E também fez uma narração pra lá de inusitada. Entrou, é? Muito. Não, entrou não. Entrou não. Gol na trave. Gol na trave. Gol na trave. Entrou não. Foi com os Flamengo que não entrou. Corro na trave. Corro na trave. Se eu pegar minha régua aqui, eu vou mostrar pra vocês. Até a próxima.